O destino de férias do presidente Bolsonaro foi a cidade de São Francisco do Sul, do estado de Santa Catarina, que faz fronteira com Paraná, o norte, Rio Grande do Sul ao sul, Oceano Atlântico Leste e Argentina Oeste. Acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro e da filha Laura, além de assessores, tem sido alvo de críticas por não interromper os dias de descanso e razão da tragédia na Bahia. No Vale Tudo da Política, vemos a amnésia fazer parte do discurso eleitoreiro. O presidente sobrevoou áreas afetadas pelas chuvas em 12 de dezembro e, desde então, tem mantido o seu primeiro escalão a postos para socorrer os nossos irmãos baianos. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, definiu bem as críticas ao mandatário do país, aspas para ele. O presidente foi à Bahia e, quando ele foi, foi criticado porque foi à Bahia. O presidente mandou os ministros e foi criticado porque mandou os ministros. Eu acho que, se o presidente descobrir a cura do câncer, ele vai ser criticado porque descobriu a cura do câncer. Fecha aspas para o ministro. Já o governador da Bahia, Rui Costa, declarou que não há como governar longe das pessoas e que acompanha presencialmente a emergência do Estado depois das enchentes. E, claro, nós concordamos com ele, já que o seu papel como governador é esse mesmo, sim ou não? Estranho seria vê-lo em Trancoso, destino de muitos políticos da região nesta época do ano. É dele ainda a queixa que o valor do crédito extraordinário, aberto pelo governo federal de 80 milhões de reais para a região Nordeste, na reconstrução de estradas, sejam insuficientes. Na minha casa, esse tipo de atitude é conhecida como mal agradecida. E na sua aí, que me ouve? Governador, a solução para resolver todos os problemas do seu Estado está nas mãos do seu partido PT, que poderia fazer melhor o uso do bilionário fundo partidário em favor dos vaianos. A campanha por tornar Bolsonaro o homem que não gosta de trabalhar é porque, por onde ele passa, a credibilidade dos institutos de pesquisas que colocam o descoordenado em primeiro lugar nas intenções de votos é desmascarada. Boa noite.